Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando insta Do seu cinema particular A lua, desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo, se eu beijar meu pelo escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarada Sempre que quiser ficar comigo, se eu beijar meu pelo escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarada 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 Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando insta Do seu cinema particular A lua, desaparece, eu quero mais, baby Sem flecha, só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo, se eu beijar meu pelo escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarada A graça é você comigo, me dando sarada Sempre que quiser ficar comigo, se eu beijar meu pelo escoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo, me dando sarada A graça é você comigo, me dando sarada Olha, Jesus